Foram hoje conhecidos os vencedores da sétima edição dos prémios Santa Casa Neurociências. Fábio Teixeira e a equipa da Universidade de Domingo foram os vencedores do prémio Manter o Belar 2019. O projeto Sincronizar quer prevenir os danos, aliás, de doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento como a doença de Parkinson. Já o prémio Meli Castro 2019 foi atribuído ao Spiny, um projeto de investigadores da Universidade do Porto, representado por Mónica Sousa, foca-se na recuperação e tratamento de lesões das vértebras e medulares, com investimento anual de 400 mil euros. Estes prémios representam as maiores bolsas atribuídas a investigadores nacionais e têm como objetivo promover o trabalho de investigação em áreas como as biociências e a biologia celular. E os vencedores são, esta noite, Patrícia, nossos convidados. Os investigadores, Fábio Teixeira e Mónica Mendes e Sousa. Boa noite a ambos, bem-vindos e muito mais. Parabéns por estes prémios que foram recebidos há instantes, numa cerimónia que terminou há instantes. Mónica Sousa, começava por si e por esta distinção que foi atribuída à sua equipa da Universidade do Porto. Em que é que consiste, em concreto, o seu projeto de investigação agora premiado? Um dos grandes problemas das lesões medulares ou de qualquer lesão do sistema nervoso central no mamífero é que o sistema nervoso central não é capaz de regenerar a pós-lesão ou a pós-doença. E aquilo que nós fizemos, esta equipa de investigação conseguiu identificar um mamífero muito peculiar, que é um ratinho africano chamado Acomis, que consegue regenerar a pós-lesão completa da medula espinal, consegue voltar a ganhar controle motor, anda e salta a pós-lesão e também consegue controlar a função urinária. Por isso, aquilo que nós agora queremos fazer, depois de termos encontrado este modelo muito específico, é tentar perceber quais são os mecanismos pelos quais este mamífero consegue continuar a manter a capacidade regenerativa. Para ter uma ideia, há apenas nove colónias de Acomis no mundo inteiro, são animais que são relativamente difíceis de manter em biotérios, portanto, em condições de fazer experimentação animal, e uma destas colónias está na Universidade do Algarve. Portanto, temos uma colaboração com a Universidade do Algarve que é crucial para desenvolvermos este projeto. Há essa interação. E a longo prazo, isto vai permitir, pode no fundo levar ao desenho de novas intervenções terapêuticas para pacientes com a lesão medular? Sim, portanto, o nosso objetivo final é, depois de percebermos como é que este mamífero consegue fazer aquilo que nenhum outro mamífero faz, voltarmos a recapitular os mecanismos que este mamífero conseguiu desenvolver, no outro, como por exemplo o homem, e permitir assim desenhar terapias que, a longo prazo, poderão levar à recuperação após lesão medular em pacientes humanos. Já o Fábio Teixara e também a respectiva equipa da Universidade do Minho, também hoje distinguido, neste caso, com o prémio Mantero Belardo, que trabalho é que tem sido desenvolvido e como é que vai ser agora, a partir deste momento? Antes de mais, muito boa noite e muito obrigado pelo convite. Nós, nos últimos anos, temos vindo a desenvolver, especialmente, estratégias que envolvam a reparação e a regeneração do sistema nervoso central. A base deste projeto reside, essencialmente, no uso de células estaminais, no qual nós nos temos debruçado numa estratégia muito em particular, que é designado do secretoma de células estaminais. E o que é que é o secretoma? O secretoma, basicamente, representa todas as moléculas, digamos assim, proteínas, péptidos, que são libertados para o meio extracelular e que, de vários estudos de caracterização que nós temos desenvolvido, conseguimos perceber que existem alguns agentes terapêuticos nesse secretoma. Fazendo aponte para este projeto, o que nós percebemos foi que conseguimos mitigar alguns dos processos degenerativos da doença, mas, mesmo assim, não era suficiente. E, portanto, o objetivo do projeto premiado é, basicamente, fazer uma combinação, daí o termo sincronizar, uma combinação entre este secretoma de células estaminais, entre dois agentes terapêuticos farmacológicos, que estão a ser descritos na literatura científica como eventuais modificadores e protetores da doença, e também combinar com uma técnica. Associamos a tecnologia a este projeto, que é a ultrassonografia focalizada, guiada por ressonância magnética funcional, e o que é que nos permite esta técnica? Esta técnica, basicamente, através de baixa frequência e da inserção de uns pequenos produtos intravenosamente, que são conhecidos como micro-bubbles, que provocam pressão ao nível dos vasos sanguíneos, com o uso desta técnica em termos de baixa frequência, nós queremos tentar permeabilizar, e já há estudos em modelos animais que já mostraram isto, em laboratório, de que é possível permeabilizar temporariamente a barreira hematoencefálica, que, basicamente, representa a fronteira entre o sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. Como objetivo principal, e o nosso principal readout, é compreender se nós conseguimos aumentar a eficácia destes agentes terapêuticos em zonas específicas afetadas na doença de Parkinson. Só para potenciar também aquilo que é o atual tratamento. Nós estamos a falar daquela que é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente em todo o mundo, e que, no fundo, clinicamente tem complicações muito graves. É verdade. A doença de Parkinson, atualmente, afeta cerca de 10 milhões de pessoas a nível mundial. Em termos daquilo que é a sintomatologia, essencialmente associada à doença, é a de componente motor, os tremores, essencialmente. É por isso conhecida como a doença dos tremores. E em termos daquilo que são os tratamentos que temos atualmente disponíveis, quer farmacológicos, quer cirúrgicos, eles conseguem dar alguma qualidade de vida aos doentes nos primeiros anos após o seu diagnóstico. Só que não conseguem travar a progressão da doença. Portanto, conseguem mitigar os principais efeitos, que surge da perda de uma pequena molécula, um neurotransmissor que é designado de dopamina, mas não atrasam a doença. E, portanto, o nosso projeto tem como principal objetivo intervir a nível da progressão, atrasarmos ou tentarmos atrasar a progressão da doença, no sentido de dar uma melhor e maior qualidade de vida, em termos de tempo, aos doentes portadores desta doença, e com isso também atrasar a inserção de múltiplas combinações farmacológicas, que muitas das vezes são utilizadas em alguns estadios da doença, ou até mesmo permitir um reajuste das doses, que em alguns casos já chegam a ser muito altos, e com isso aparecem efeitos adversos, efeitos secundários, como as dischinésias, movimentos involuntários, ou então alguns outros efeitos, como o distúrbio do sono, impulsividade. E, portanto, se nós permitirmos ou conseguirmos parar ou modular a progressão da doença, poderá ser um dos readouts em termos de qualidade de vida para os doentes. Mónica, no caso do seu projeto, é um trabalho que continua também em desenvolvimento. Para onde é que caminha? E de que forma é que este prémio, no fundo, vem ajudar? Porque há aqui um valor monetário também grande envolvido. Claro. O valor monetário envolvido no prémio vai ser absolutamente essencial para que durante os próximos três anos a nossa equipa consiga perceber, de facto, aquilo que está a acontecer no ratinho africano, que lhe permite crescer os neurónios num ambiente que é um ambiente de cicatriz, portanto, normalmente é um ambiente inibitório, e que nesta espécie específica não é reconhecido como um ambiente inibitório, não o será de todo. Por isso, nós investimos numa equipa que é uma equipa multidisciplinar, que, para além de mim, como neurocientista, tem outro neurocientista, Boris Safronov, da Universidade do Porto. São quantas pessoas no total? Somos uma equipa de cerca de oito pessoas, portanto, dois neurocientistas, dois imunologistas liderados pelo Nuno Alves, da Universidade do Porto também, e depois uma equipa de cientistas que estão muito habituados a estudar a Biologia da Acomis, que é o ratinho africano, que o sabem manter, que estão na Universidade do Algarve, e que também têm muita experiência em Medicina Regenerativa. Portanto, vamos unir os esforços de uma equipa que é multidisciplinar para tentar perceber, de facto, como é que nesta espécie única, após uma lesão completa da medula espinal, que normalmente leva, dependendo do nível da lesão, a uma paraplegia ou uma tetraplegia, passado cerca de dois meses, estes animais estão a andar, a saltar, e controlam de forma absolutamente eficaz a função urinária. Fábio, no seu caso também, e nestes projetos, a importância e a relevância desta iniciativa e de continuar a haver este apoio e estas bolsas para os investigadores a nível nacional. Para nós foi uma enorme honra sermos presenteados com o Prémio Manter-Belard, e isto só prova o reconhecimento que a Santa Casa e outras instituições envolvidas veem na qualidade do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo destes anos. E em termos do prestígio que é, para nós é um grande estímulo, é um grande incentivo, mas ao mesmo tempo é uma enorme responsabilidade, porque sabemos que as pessoas estão atentas, seguem muitas das vezes os nossos trabalhos, porque nós, ao nível da Universidade de Domingo, fazemos muitas atividades abertas ao público, e sabemos que neste momento temos uma forte responsabilidade, porque os resultados que quero... Sentei essa necessidade ou uma maior pressão em demonstrar, em mostrar esses resultados? A pressão, acho que eu e a Mónica podemos dizer isto, acho que a pressão faz parte do nosso dia-a-dia. E os desafios. E, portanto, eu acho que este tipo de prémio, este tipo de incentivo àquilo que é investigação e desenvolvimento em Portugal só nos faz sentir orgulhosos, e claro que o desafio é grande, porque daqui por três anos temos que ter ou apresentar resultados, e esperamos, tanto eu como a Mónica, que esses resultados sejam expectantes, ainda mais ambiciosos. Novas questões certamente irão surgir, mas para nós é muito gratificante, e queremos é trabalhar e seguir em frente com os nossos objetivos e desafios, e esperamos no futuro ter um impacto na vida das pessoas. Mónica, daqui por três anos, que resultados é que espera já conseguir obter? Porque isto é um trabalho muito longo, muito demorado, esta questão, e a sua área específica, no que diz respeito à investigação. Sim, a investigação é um processo moroso, e três anos podem parecer muito, mas de facto não são, e aquilo que nós esperamos alcançar no fim destes três anos é termos como uma espécie de mapa daquilo que são as moléculas importantes para um mamífero poder regenerar. Portanto, daí, desde o momento em que nós formos capazes de construir esse mapa até à sua aplicação em humanos, portanto, poderá demorar muito tempo, de facto. Mónica Sousa, Fábio Teixeira, obrigada a ambos pela presença nesta edição da noite, e mais uma vez, parabéns pelos vossos projetos e pelo trabalho de investigação que têm feito. Boa noite e obrigada. Obrigada.